Em outubro de 2016, tivemos a primeira Copa do Mundo de Overwatch. O Brasil participou e teve nomes muito influentes e reconhecidos em seu time. Porém, no final, infelizmente, não acabou bem pra nossa seleção. Além de sua eliminação, rolou uma polêmica enorme envolvendo ofensas e ameaças aos jogadores. Então hoje, iremos explicar essa história detalhadamente. Por isso, eu trago a polêmica com BRK e Sadu e Alan Zoka na Copa de Overwatch. Se possível, deixa aquele like, pessoal, se inscreve aí que o canal é inteiramente de Overwatch, beleza? Bom, galera, depois de explicar tudo, eu darei a minha humilde opinião pra vocês, tá bom? Então vamos lá. Em 2016, a Blizzard anunciou que teremos a primeira Copa do Mundo de Overwatch. E eles disponibilizaram uma lista com 24 nomes para o público escolher os jogadores da seleção. A lista era composta por profissionais, players de alto rank e personalidade do YouTube. Tinha muita gente querendo participar. O Patriota, por exemplo, que foi o maior YouTuber de Overwatch no Brasil, pra mim, não se candidatou porque estava viajando na época. E no final, BRK e Sadu, Alan Zoka e o Zigueira foram nomeados para representar a seleção. Só que de última hora, o Zigueira não pôde participar da Copa. Então foram só o Alan, também conhecido como Next Stage no Overwatch, e o Edu. A votação ocorreu em agosto daquele ano e a Copa seria em outubro. O problema começou em agosto mesmo, pessoal. O Edu sofreu muito hate, galera, muito mesmo. Eu, por exemplo, comecei a jogar Overwatch em novembro daquele ano. E a primeira vez que eu ouvi falar do jogo foi por causa desse hate e de tanto barulho que isso fez. Fora que o Overwatch estava ficando muito em evidência na época. Uma parte da comunidade odiou a ida do Edu por dois motivos. Ele não era muito bom em FPS, isso é realmente verdade. E ele seria o capitão do Brasil na Copa. Cara, isso daí foi muito complicado. O Edu, na época, era platina, galera. Você botar, possivelmente, o jogador mais inexperiente do torneio como capitão da sua seleção fica meio difícil, né? Porém, a Blizzard deixou bem claro que essa primeira Copa do Mundo seria a mais promocional. Basicamente, não valia nada. Era mais pra divulgar o jogo. Só que uma galera não quis nem saber, mano. Atacaram um pouco o Alan. Bem pouco, porque ele era bom de mira na época. Ele até fez um vídeo clássico detonando de Weedle. Ele só não era tão bom assim em tomadas de decisão. E ficou bem claro na Copa. Fora que ele jogou contra profissionais. Já o Edu, coitado, sofreu hate do início ao fim da Copa. Ele foi ameaçado, xingado das piores coisas que vocês podem imaginar. Várias pessoas fizeram vídeo falando isso e apoiando ele. Eu fiquei extremamente chateado como o cara foi tratado. Pra quem não sabe, eu sempre fui fã do Edu, tá, galera? Não jogava overwatch ainda, mas acompanhei tudo nessa época. Justamente por causa do Edu. Eu gosto mais do Alan, tá bom? Principalmente pelos vídeos de Outlast que ele fez. Eu conheci ele por causa disso. Mas o Edu, cara, sempre foi na dele. Ele não ligou muito pras críticas. Agiu corretamente fazendo isso. Não se escuta gente que faz discurso de ódio. Só xingando. Porém, algumas críticas construtivas em cima dele faziam muito sentido. Uma galera disse. Pô, temos tantos profissionais buscando oportunidade. Vocês dão vaga pra um cara horrível em FPS. E ainda botam ele como capitão. Isso foi um desrespeito. Pra mim, galera, se o Brasil tivesse 6 profissionais, que na época eram 6 contra 6 ainda, o Overwatch. O Brasil ia perder da mesma forma. Talvez não tomaria uma sacolada que nem tomou, perdendo os 3 jogos sem nenhuma chance de vitória. Mas iria perder mesmo assim. E profissionais desconhecidos, cara, não divulgariam o jogo como o Alan e o Edu divulgaram. Não que eu seja alguém, mas por causa do Edu existe o Zoraki, galera. Eu comecei a jogar Overwatch por causa desse cara, mano. Que fazia live todos os dias jogando esse jogo. Jogava mal algumas vezes, mas divulgou muito o jogo, mano. E ele gostava também, isso era muito importante. Depois que ele parou, a minha inspiração virou o tio Patriots, o Poxy, depois o Nitro. E iremos falar mais desses caras num futuro vídeo que eu tô preparando. Querem um exemplo perfeito sobre a escolha do Edu ter sido correto? Tirando a parte de ser capitão, é claro. Vamos supor que abriu uma vaga na Copa de Overwatch. A Blizzard tem que decidir entre eu e o mago David Johnson. Cara, eu adoro falar desse cara. Os caras, mano, não vão nem pensar na possibilidade de me escolher. Dane-se se o Zoraki joga muito melhor, joga todos os dias e há oito anos. Vamos escolher o mais influente, porque chama mais público e ganharemos mais dinheiro. Infelizmente, é assim que funciona, pessoal. E eles sendo marqueteiros, eles estão certos em escolher o mago, porque vai dar muito retorno pra eles. Inclusive, ele estava nessa BlizzCon onde ocorreu a Copa. Antes desse torneio acontecer, o Edu fez um vídeo junto com o Alan, explicando um pouco como seria. Disse que o Brasil caiu num grupo difícil contra a Suécia, que era uma das favoritas. Também falaram que não tiveram muito tempo pra treinar, mas estavam se esforçando muito. Em determinado momento do vídeo, o Alan disse Olha, galera, eu acho que o máximo que a gente consegue é ficar em segundo lugar. A Suécia é muito forte e todo mundo lá é pro player. O Edu também disse pra não irmos com uma expectativa muito alta. E disse também que tinha muita coisa errada no time ainda. Então, cara, apesar de ser uma competição mais de exibição, mais pra divulgar o jogo, Na minha concepção, eles não deveriam ter comentado isso. Eu entendo, eles queriam ser realistas. Ó, galera, vai ser muito difícil, tá bom? Os caras são profissionais, a gente não treinou por muito tempo. Mas se coloca no lugar da audiência pensando Pô, nem os próprios jogadores da minha seleção acham que vão chegar em primeiro lugar. Por que eu acharia? Isso só confirma que o Edu não tinha cabeça pra ser capitão, mano. Ele tava muito feliz lá, sabe? Mas demonstrar em querer ganhar, com aquela emoção, como um líder, ele não tava. Mesmo sendo uma exibição, o capitão tem que ter postura de capitão, mano. E não achar que o máximo é o segundo lugar, sabe? E, infelizmente, o Brasil levou uma surra, galera. Depois disso, a internet caiu em cima da seleção. Principalmente do Edu, mano, com todas as forças. Como eu havia dito, ele soube lidar com a situação muito de boas. Fez um outro vídeo depois da Copa, agradecendo o público, defendendo a seleção também. Ele exagerou um pouco nessa defesa, com certeza. Disse que a apresentação do Brasil foi boa. O capitão dos Estados Unidos elogiou a seleção brasileira. E a Blizzard também elogiou. E claro que a apresentação não foi boa, né, pessoal? O Brasil levou uma surra e com muitos erros individuais do Edu. Também ninguém lá na empresa ia chegar pros caras e falar Pô, que performance horrível, hein? Eu discordei completamente disso que o Edu disse. Zoraki, qual é a sua opinião? Pessoal, no final, tudo valeu a pena apesar da surra. Na cabeça de muita gente, o Brasil foi pra Copa, foi atropelado e voltou pra casa. Sem nenhum benefício. Só foi lá pra passar vergonha. E claro, isso é uma grande mentira. O Brasil conseguiu fazer o principal. Chamar o público pro jogo. O intuito do evento era esse. Claro que ninguém queria tomar aquela surra. Mas valeu muito a pena essa participação. Porque depois dela, o Overwatch cresceu muito aqui no Brasil. Eu já vi uma galera dizendo, falando Não, eles não divulgaram o jogo tanto assim. Cara, eles divulgaram muito. E não foi pouco. Eu sou a prova viva disso, pessoal. Depois dessa Copa, no primeiro fim de semana que o jogo ficou grátis, Eu entrei, mano. Entre o dia 15 e o dia 20 de novembro de 2016, Eu comecei a jogar. Por causa do Edu e da repercussão que a Copa teve. Eu falei, pô, tá todo mundo falando desse jogo. Já teve Copa do Mundo dele. O Brasil perdeu. Agora chegou a hora de testar. E graças a Deus, tamo aí até hoje. Eu criei esse canal um ano depois, tá bom? Mas tem um vídeo meu de 2016 lá na minha fanpage do Facebook. Porque eu tinha outro canal antes. O fato é que o Edu não merecia esse rate gratuito. Ele mesmo disse que era uma competição de exibição. Por isso ele quis participar. Se fosse uma série, que nem do ano seguinte, em 2017, ele não aceitaria. Ele não fez bonito na Copa, claramente. Mas fez bonito em favor da comunidade brasileira do jogo. Atraindo vários e vários jogadores. Até o Alan disse isso depois da Copa. Que essa participação foi muito importante pro cenário brasileiro do jogo. Muitos profissionais foram contra a participação deles. Por um lado eu entendo completamente. Os caras ficam lá o dia todo treinando e jogando pra uma oportunidade. Mas a Blizzard queria mais jogadores. Queria que o jogo fosse super divulgado. E nada melhor do que chamar o Edu e o Alan pra fazer isso. Eles acertaram em cheio. É isso que eu acho, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da história, tá bom? Até a próxima e tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau.